Olá, eu sou a Thayna Freitas e hoje vamos falar sobre uma nova tendência no setor de tecnologia, o no-code. Com a transformação digital das empresas, a expectativa é de que todo mundo fique na mesma página e saiba lidar com as novas tecnologias. De acordo com o estudo Futurescape da IDC de 2020, a expectativa é de que em 3 anos, 25% das aplicações, ou seja, das plataformas e dos aplicativos, não sejam criados por programadores. Neste episódio da série Os Desafios à Transformação Corporativa, você irá entender o que é o no-code e como ele já está ajudando na rotina das empresas. Vamos lá? A grande dificuldade das empresas é pensar que toda tecnologia vai resolver o problema. E a tecnologia sempre vai ser um meio que vai acelerar ou vai diminuir a velocidade que os negócios conseguem avançar no mercado. Então, o uso de tecnologia sempre tem que vir para acelerar o potencial humano que está presente. Então, sempre que eu penso em tecnologia, é porque ela vai ou resolver uma dor que eu tenho, ou ela vai gerar um ganho para aquilo que eu já faço, para que eu possa fazer melhor ainda. O importante no processo de digitalização das empresas é garantir que ele não fique apenas na superficialidade, que ele não fique apenas na operação. Ele tem que ampliar, ele tem que chegar na tática, ele tem que chegar na estratégia da companhia. E a forma como ele consegue chegar na estratégia é no momento em que ele rompe as barreiras, rompe as fronteiras da empresa, conectando seus fornecedores, conectando seus clientes, conectando, entregando serviços que antes eram internos para que eles possam ser executados do lado de fora. O grande desafio desse mundo dito no-code é o quanto que a gente consegue habilitar pessoas que não são necessariamente pessoas programadoras, para que elas possam resolver seus problemas usando tecnologia. Eu uso o conhecimento de negócio que eu já tenho e eu adiciono a isso uma ferramenta, uma solução técnica que me potencializa, que faz com que eu consiga entregar mais com aquilo que eu tenho à disposição no momento e com mais independência. Isso vai possibilitar com que todos nós sejamos desenvolvedores, cada um usando a sua linguagem e a sua forma de ver o mundo. A plataforma MoveMe permite com que profissionais não especialistas, não programadores, sejam capazes de construir as suas soluções. Isso é muito significativo no momento em que profissionais desenvolvedores são cada vez mais difíceis de serem encontrados no mercado. No-code não é o fim das pessoas que trabalham com tecnologia. Eu sou uma pessoa desenvolvedora, eu desenvolvo software há 24 anos na gravação desse vídeo aqui e eu vou continuar desenvolvendo código e eu vou continuar buscando soluções no-code para acelerar o que eu faço e fazer com que eu ganhe tempo. A gente fala muito de algoritmo quando a gente fala de programação, que é poder montar as ordens, as regras do que eu estou querendo programar, o conjunto de instruções, mas tem três questões que para mim são muito relevantes quando a gente pensa nesse mundo no-code ou nesse vou começar a programar, que é a nossa capacidade de abstração, de poder olhar para um problema e poder relacionar com aquilo em outras situações que eu tenho no meu dia a dia, a nossa capacidade de reconhecer padrões, então de eu poder estar vendo coisas acontecendo e tipo, legal, reconheci que um determinado componente ele pode ser reutilizado num outro aspecto e uma terceira questão que é a capacidade de compor. Pode ter um problema gigantesco que você consegue resolver uma parte dele com uma solução no-code que já permite você começar a atuar no mercado e de repente uma outra parte você precisa pesquisar mais ou talvez partir para uma solução de código dependendo do que problema é esse. Todos os setores são beneficiados pela automação. Tem um aprendizado que eu tive ao estudar sobre sistema Toyota de produção, que é um termo chamado de Jidoka, que é automação com a mente humana. A gente ter a possibilidade de automatizar tudo o que é possível ser automatizado, mas usando o potencial humano para fazer com que isso possa acontecer. Então, nesse sentido, a gente deveria fornecer ferramentas e tecnologia para fazer com que as pessoas não precisassem pensar, não precisassem gastar tempo com aquilo que não é necessário gastar tempo. O processo de digitalização das empresas, dos negócios, o processo da economia do conhecimento, ele está só começando. Esse é um processo que a cada ano, a cada ciclo vai ficar mais acelerado, mais intensivo.